Nós começamos o BG de hoje com uma informação da área de segurança pública. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um casal de estelionatários. A prisão foi no estado do Paraná. A dupla é acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado, inclusive aqui em Criciúma. Então vamos lá com as informações agora. Juro César, por favor. Golpe do bilhete premiado? Ainda tem gente que cai nos dias de hoje. Uma grande investigação da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, município de Criciúma. Parceria com a Polícia Civil do Paraná, hein? Deu resultado, viu? Duas pessoas foram presas. Um casal foi preso na região de Curitiba e São José dos Pinhais. A polícia fez diligências por lá. Uma grande parceria. Esse casal foi preso por integrar aí uma grande quadrilha criminosa, na verdade, que tratava, que falava a respeito de golpe do bilhete premiado. Na verdade, a investigação começou em fevereiro deste ano, quando um casal acabou abordando duas senhoras aqui no município de Criciúma e conseguindo tirar dela mais de R$ 100 mil. Tirou das duas juntas mais de R$ 100 mil com o golpe do bilhete premiado. Esse casal, em seguida, foi preso no município de Araranguá. A investigação continuou. A polícia entendeu que não era só o casal envolvido. Tinha mais gente. Até que culminou na prisão de mais esse casal na região, então, do Paraná. Claro que continuamos acompanhando o assunto, porque a investigação, ela continua. Pode ter, sim, mais gente envolvida. Menos mal, a polícia agindo. Já tirou dois casais de circulação neste ano aqui no sul do estado. Voltamos ao estúdio.